E por causa do coronavírus, os atendimentos nas unidades do VAPT-VUPT só vai ser feito por agendamento, viu? É uma medida aí, mais uma medida para evitar o aglomeramento de pessoas. Na recomendação para reduzir aglomerações, alguns atendimentos nas 70 unidades dos VAPT-VUPTs foram suspensos. Alguns serviços continuam, mas atenção, é preciso realizar agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br. Essa medida já está valendo. Os VAPT-VUPTs estão funcionando normalmente em todo o estado, mas só podem entrar nas unidades aquelas pessoas que marcaram o horário. Na porta dos prédios estão os orientadores que vão conferir toda a documentação. Só assim as pessoas vão poder entrar no local. Os agendamentos para serviços já marcados anteriormente, como identidade, carteira de trabalho e seguro-desemprego, continuam valendo. Todos os outros atendimentos que não precisavam de hora marcada, agora é necessário agendar um horário. São eles, IPASGO, DETRAN, todos os serviços, exceto os relativos à CNH, Agrodefesa, Economia, Secretaria de Administração e Saneago.